E em Rio Preto, algumas pessoas aproveitaram a sexta-feira para garantir os presentes e também os alimentos da ceia de Natal. Mas o movimento maior deve ficar mesmo para amanhã e para o domingo. Neste supermercado, na região leste de Rio Preto, os setores de hortifruti e carnes já estão abastecidos para esperar os clientes. Algumas pessoas aproveitaram a sexta-feira para adiantar as compras. Sim, vamos aproveitar até os últimos dias. O que a senhora aproveitou para comprar hoje? Hoje eu comprei frutas, porque amanhã não vai dar. Então eu comprei frutas e comprei uma cesta para dar de presente. Comprei tudo, adiantei. Eu sou um churrasquinho que surgiu de última hora e vim aproveitar para pegar as coisinhas aqui. O movimento neste supermercado deve aumentar nos próximos dias, principalmente no domingo. A expectativa é de que as vendas tenham um aumento de até 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A procura maior é por bebida, no caso bebida, champanhe, cerveja, refrigerante, as aves natalinas. Para dar conta da demanda, o estoque de produtos foi reforçado. A gente espera que amanhã seja um dos maiores movimentos do ano. Geralmente o pessoal deixa tudo para a última hora? Normalmente é assim. Tem uns que antecipam, sim, mas a maioria dos brasileiros, última hora.